Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, na manhã desta quinta-feira, dia 18, foi realizada uma operação em conjunto pelas equipes da Polícia Militar e Polícia Civil. Os policiais tiveram êxito na apreensão de armas de fogo, várias munições de diferentes calibres, aparelhos celulares e uma certa quantia de dinheiro, R$ 2.401,00 em espécie. As apreensões ocorreram em uma propriedade na zona rural do município de Rolim de Moura, em cumprimento a mandados de busca e apreensão. De acordo com as informações, até o momento, uma mulher proprietária do imóvel foi presa. Outros vários produtos de origem duvidosa também foram apreendidos. Deligências e buscas continuam sendo realizadas. O delegado regional, o Dr. Mário Henrique, é o responsável pelo caso. Devido à operação estar em andamento, ele não gravou com a nossa equipe de reportagem. De acordo com a nossa equipe de reportagem, o Dr. Mário Henrique, é o responsável pelo caso. De acordo com a nossa equipe de reportagem, o Dr. Mário Henrique, é o responsável pelo caso. O Dr. Mário Henrique, é o responsável pelo caso.